O Rio de Janeiro está vivendo um momento incrível. Com a economia local aquecida principalmente pela indústria de petróleo e gás e ainda pelos grandes eventos esportivos, a cidade é o lugar que está recebendo um grande volume de investimentos públicos e privados no país. Muito já foi investido e de 2014 até 2016 ainda serão injetados mais R$ 266,6 bilhões que serão destinados a infraestrutura, turismo, portos, instalações olímpicas, rodovias, siderurgia, entre outros setores do Rio de Janeiro. É claro que essas melhorias aumentam ainda mais o potencial que o Rio tem de atrair turistas e aumentam também o valor da diária média dos hotéis da cidade. E se essa é a hora certa de investir no setor hoteleiro do Rio, existe um lugar ainda mais certo para isso. O Porto Maravilha, o símbolo maior de toda essa transformação que estamos vivendo. Um projeto com um investimento total de R$ 8 bilhões. Em uma área de R$ 5 milhões de metros quadrados, palacetes, casarões do início do século e os armazéns do cais, dividirão o espaço com prédios modernos e imponentes atrações culturais, como já inaugurado o Mar e o Museu do Amanhã. Tudo isso em um espaço urbano totalmente refém. E com um modelo inédito de transporte integrado, que vai interligar todos os tipos de transporte, fazendo do Porto um lugar com fácil acesso para os principais pontos da cidade. E dentro desse grandioso projeto, existe uma região que vai saltar ainda mais aos olhos de todas. A região com maior potencial construtivo da cidade. Mais potencial construtivo, prédios mais altos, mais empresas, mais pessoas. E é exatamente aí que vai ficar o seu investimento. O hotel Holiday Inn Porto Maravilha. Um empreendimento que tem a chancela da maior bandeira hoteleira do mundo e do grupo IHG. Com mais de 4.600 hotéis espalhados pelos quatro continentes, suas ações se valorizaram mais de 70% nos últimos cinco anos. No Holiday Inn Porto Maravilha, você compra um quarto e ganha com a taxa de ocupação. Ganha com o rendimento do restaurante, ganha com o aluguel do centro de convenções e ganha na economia das áreas compartilhadas pelas duas bandeiras. Holiday Inn e Holiday Inn Express. Tudo isso com a chancela e a solidez da Odebrecht em realizações imobiliárias. Uma empresa com empreendimentos em todo o Brasil. Empreendimentos únicos, especiais e imperdíveis. Adjetivos que todo mundo deseja encontrar em um grande negócio. Holiday Inn Porto Maravilha. hospede o seu dinheiro na área mais promissora do Rio de Janeiro.